Eu não sei se seria um diamante bruto, eu nem sei se existe pedra mais preciosa que o diamante. Eu só sei dizer que talvez eu seria um projeto para dar errado. E ao chegar na grande cidade e conhecer o Senac, o Senac tinha instrutores preparados para lapidar essa pedra. Então assim, o Senac está preparado para lançar não só profissionais, não só pessoas no mundo. O Senac está preparado para transformar vidas e essas vidas também transformar outras vidas. Uma corrente. O Senac é uma corrente. Um elo transformando outro elo. Se transformar a vida de uma pessoa já faz diferença? Imagina de milhares. Senac. Ninguém faz o que a gente faz.